Oi gente, se liga! Antes do vídeo eu quero falar pra vocês do YouTube Shopping. Já falei outras vezes aqui, mas vale relembrar porque é bom demais. Lá tem de tudo, mano. Ó, lá tem agenda, canetas, cadeira de escritório, impressora, mouse. Lá tem real de tudo, gente. Agora é a pena vocês irem lá conferir. É só clicar na sacolinha aqui da sua esquerda que já abre todos os produtos. Se você estiver pelo computador, vai aparecer aqui no canto. E se você estiver pelo celular, vai aparecer aqui embaixo. Só rolar pra baixo aí, tá? Vai lá porque é muito rápido, prático e dinâmico. Comenta com geral e curte muito. Bora pro vídeo. Desafio dos 100 reais. Quem faz o melhor frigobar? Oi gente, essa é a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Não é fazer o frigobar, né gente? É montar o frigobar, né? Que é o quê? Colocar ali os reche... Rechear ele, né? Colocar ali o que tem dentro. Só vale o que tiver dentro. Não é aquela vibe do hotel, que é o que tiver em cima. Tipo, chocolate em cima, não. É o que tem dentro, tá bom? 100 reais e vamos nessa. Vem pra cá, duplas! Grandes Isaac e a Elis! Vocês chegaram mais animadas. Parece que vocês estão querendo... A gente vai pegar. Amiga, é porque eu sou o meu, Tia. Ai, ai, ai... Mas eu tenho que pegar meu, meu, na sua, felicidade, meu filho. Se o Isaac for pro lado, eu sou feliz, eu sou. De mundo de mundo. O desafio de 100 reais voltou. A gente já teve o desafio de 100 reais de material escolar. Inclusive, a dupla que ganhou lá tá separada aqui. Não vou falar quem é. Vai lá assistir. Mas agora tem essas duplas pra montar o frigobar, ok? Vamos lá, vamos lá. Então, não tem tempo, mas tem limite de valor. 100 reais. Então, valendo. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perder, eu passo a maratona, Camila Amorizemos 20 todos os dias. Sete horas. Sabe, domingo. Vem, dia. Agora sim, valeu. O Dreds já tá colocando endereço pra gente ir. Vamos aqui no supermercado pra comprar. Acho que a gente vai em uma vibe frigobar de hotel, né? Várias opções. E é essa, esse é o meu privilégio. Porque o Dreds, ele tem conhecimento sobre hotéis. Vivência, vivência. Ele sabe bastante de hotel, não vou negar. Ele sabe como montar o frigobar de hotel. E é isso, a gente vai lá pro super agora. Gente, para com o barro. Senhora? 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 Gente, a gente sabe o que a gente tá indo fazer? A gente tá indo lacrar. É isso, é isso. A gente tá preparado pra isso. Tamo preparado. Vestido para isso. Gente, tu tá uma mega beijinha no celular, segurando o olho pro lado. O Igor tá assim. Que fala? Oi, gente. Aí a gente tá aqui conversando. O que que a gente já viu dentro de um frigobar? Eu já vi todinho. Suco. Água, suco, refri. Água com gás e sem gás. Água com gás e sem gás. Tem uma estética, né? E eu acho que a gente, eu acho que é legal também, gente, a gente pesquisar também. Amigo, senão a gente precisa antes. Vamos dar uma pesada. Vamos confirmar aqui, né, galera? O que que tem, né? Por enquanto é isso, gente. Eu não acho que pode. O nosso tem todinho, água. Pausa. Da Noninha, uma vibe? Da Noninho? Não. Não, né? Não é uma vibe, né? Não é, não é uma vibe. Não mesmo. Assim, depende de qual for, né? Sim, depende. Não, mas eu acho que é uma estética, tipo, frigobar de casa. Tipo assim, eu fiz ou é um frigobar hotel? De casa. De casa? Eu acho que é de casa. Então tem um da Noni, você não acha não? Não, mentira, mas é porque... Assim, no meu também não teria. No meu também não teria da Noni. Não, eu também não teria. Mas... Não, mas vamos, a gente vai entregar. A gente tá indo, gente, a gente decidiu o lugar. Então, menino, quando a gente chegar lá, a gente volta. A gente vai falar pro Dredd deixar a música, porque a gente tá animadão, que a gente tá chegando pra vencer. A gente vai arrasar. Eu também acho. Eu também acho. A gente vai entregar muito. Assim, na pior das fotos, a gente aproveitou. A gente aproveitou. Exatamente. É isso aí, o segredo é da ser feliz do Skink Poder. Vamos lá, Dredd. Abra demais, esse Dredd. Exatamente. A gente vai ir pro lugar, eu e o Igor, e eu se visite você no GPS. Só que eu tenho uma coisa pra te falar. Gente, até sem óculos, eu tô de pão, agora nem cheio. Não, nada. E eu assim, não, espera. A gente tem uma referência de lugar pra gente ir. Aí ela vai mandar completamente diferente. A gente ganha em outro lugar, literalmente. Não, mas aqui eu sei onde é que eu tô. Aqui, me coloca aqui, já me joga aqui na rua. Você chega ali em casa? Você chega ali em casa, pô. Chegamos no supermercado. Eu vou conversando sobre o que comprar, além de bebidas. A gente pensou, tipo assim, coisa... Isso aqui, gente, a Camisa comeu hoje. Ela comeu hoje e amor. É um orgulho de proteína. Isso aqui a gente tem que levar. Nós temos a primeira. A primeira a gente já tem. O que tem mais a ter outra? Que delícia. Sim, ou de sabor diferente? Tem outro? Achei só esse de coco. É, porque foi o que ela mais gostou. Aí, energético, tem que levar energético. Achei de sabor também. Só o bom normal. Ele é 10 reais. É um sono. É isso, vamos olhando as coisas. Ô, gente! A gente veio conversar... Vou contar. A gente entrou no carro e veio conversando, conversando, conversando... Fofocando horrores. Fofocando horrores. Assim, veneno que... Mas o que aconteceu? A gente chegou num lugar, só que a gente refletiu. A gente falou assim, gente... Querendo ou não, um supermercado de bairro, Com certeza vai ser mais barato que um supermercado dentro do shopping. Mais em conta. Aí o Guilho falou assim, eles vão entregar muito mais que a gente. Se forem supermercados, eles vão entregar mais. Eles vão entregar mais, com certeza. Porque, gente, querendo ou não, é mais em conta, né? Realmente é mais em conta. Só que aqui também, do shopping, também é muito incrível. Mas mesmo assim, né? Aí a gente optou. A gente chegou num lugar de estilo, né, galera? Ah, beijou vocês. Então vamos lá. Aí a gente vai mostrar tudo pra vocês, de verdade. Gente, se fosse combinado, não daria tão certo. Se fosse combinado, não daria certo. Olha o que a gente contou. Já apareceu, Tchalei? Não. Tchalei não já apareceu, mas ela tá aqui também. A gente tá comprando coisa pro vídeo. Mas também. Incrível. Dois vídeos sendo compridos. Se fosse pra mim, eu ia pegar uma cervejinha. Eu. Como não é? Pra mim, não sei o que eu pegaria. Acho que pegaria o que a gente vai pegar. Essas coisas, tipo, o Guts, da Noni, da Nete. Gente, eu não sei se tô... Não tô achando da Nete. Porque essas coisas tem que ter. Se tem um agrado, assim, de madrugada, você pega na Nete pra comer. Eu, no meu caso, eu não tenho... Eu não tipo, sou a última ideia da Nete, mas... Uai, mas com essa inflação, vai ficar difícil mesmo pegar o da Nete. Ai, galera, eu vi uma tábua de frio. Isso é R$42. Não sei se vai entrar no orçamento. Vou olhar com o meu amigo Dreds. Amigo, eu achei uma tábua de frio. São R$42. Você acha que entra no orçamento? Eu acho que a gente tem que pegar tudo que é essencial, né? É, eu vou terminar as bebidas aqui e a gente vê se vai dar. Dreds já pegou as bebidas. E a gente ainda vai pegar um suco, porque o suco não pode faltar também. Chegamos! E vocês vão acreditar, o Igor lembrou de um, tipo assim, pertinho do lugar que a gente tava. Então, ótimo. Graças a Deus. Na rua de baixo. Ai, ufa, graças a Deus que a gente tem que andar tanto, gastou gasolina. E a gente já pegou o carrinho. E a gente, ao perceber, eu vou pegar a bola. Gente, olha como que bonito é. Eu falei, você acha que tem uma vibe da Nônia? Ai, não, só bebida. Só bebida. Me julgou, me julgou. Ai, eu disse assim, tem uma vibe sorvete? Eu falei assim, ah... Ó, mas eu, de verdade, eu acho que frigobar é uma mini geladeira. É um plano. Eu, eu de verdade. Da Nônia, eu não concordo muito, porque eu acho que é a vibe mais infantil. Mas da Nônia... Não, da Nônia tem que ter. Não, da Nônia tem que ter. A gente tem R$100, gente. Com R$100 a gente compra muito coisa pra beber. Tipo assim, então bora, bora. Bem, acho que o colatado também não pode faltar. Pega esse aí, ó. Aham. Que delícia. Não, amigo, a Camis ama. A Camis ama isso aqui, ó. Pode. Ela ama. Pega essa... Indicada ou não? Aqui. Ah, não, claro. Não sei o que é pra engegação, não, vocês sabem. Ou será que a gente leva e se precisar a gente tira? Pode ser. Vai melhor. Falei com o direito de sermã, a gente pode levar essas coisas. Isso aqui não, isso aqui chega de um pouco complicado pra gente. Mas, essas coisinhas pequenas. Ó, o sanduíche natural não pode faltar. Vamos pegar. O de frango. Porque a Camis gosta de frango. Mas com passas, não. Com passas, não. Sanduíche peito. Queira de frango. Isso. Arrasou. E aí foi um pudimzinho. Um pudimzinho. Ou, qual que são esses? Pra ver se a gente valsa, acho que não. É, pudim é a melhor opção, acho, pra Camis. Acabou que então, porque fizemos nossas comprinhas. Gente, olha que bonitinho esse suquinho aqui, gente. Sério. A gente pegou esse aqui de uva, pegamos de laranja, pegamos refri. Eu acho que... Pegamos energético. 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 Gente, eu acho que a gente... Aqui, ó, dá novinho. A gente pegou. Só que, só que... Ou a gente vai acertar muito, ou a gente vai errar muito. Não tem o meio termo, não tem. E eu posso falar a melhor coisa. Eu e o Igor tamo achando que isso aqui é... Achando que a gente tem 200 reais, né? O que a gente pegou, gente? Eu também acho. Vamos descobrir agora, ali na pelo do caixa. Bora, bora. Nutella ia ser incrível, mas nunca ruim na geladeira, né? É, tipo assim, porque não dá pra colocar o vídeo ao bar. Exatamente. Talvez fosse de bomboniere, talvez seria mais certo colocar Nutella. Gente, o sonho do Drugs. Se fosse para ser... Munte seu bar. Aí era... Esse vídeo seria do Drugs. Então, o sonho dele. Nossa, gente, entrou exatamente no corredor do Drugs. Agora é a hora da verdade. Estamos tensos. Estamos tensos. Eu acho que eu faço. Vamos ser verdadeiro também. A gente não tá aqui pra brincar. Não tamo aqui pra palhaçada também, né? A gente sabe que vai passar, mas vamos ver. Vamos descobrir. Agora tem conta. Bora, vamos ver. Gente, achamos água de coco e suco. Água de coco e suco de uva. Pra bebida tá legal. Também. A gente poderia pegar saladinha de fruta. Não é caro pra dedéu. 12 reais. Isso aqui de fruta, gente? Não. Honestamente. Honestamente. Eu vou ver mais coisa, porque a gente acha que já esperou o orçamento. E eu e minha amiga, quando chega, ela conta no final do mês. Gente, assim... E a gente tá... Nossa, a gente tá tão inspirados. Mostra lá quanto tá dando. Galera, eu vou mostrar pra vocês. Galera, hora da verdade. Agora vamos ver se a gente fez a conta certa, né? Meu Deus do céu, já deu quase 30 reais. Não entendi. Não entendi. Engraçado. No final sempre dá certo. Gente, tem metade do dinheiro e isso aqui é pra passar. Ó, gente, tá dando 52 e ainda falta isso aqui, ó. Eu acredito. Eu acredito. Gente, olha, da verdade mesmo, falta duas coisas. Duas coisas pra 96 e elas são 2 reais cada uma. Não, acabou, acabou, acabou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tô chorando. Meu Deus. E deu o plano certinho. Amigo, em ponto. E outra coisa, deu o plano certinho, sabe? De levar duas normais e uma zero só que você tinha falado. Não, esqueça tudo, esqueça tudo. Me fala se isso não é um milagre ou se não é. Gente, mas deu certinho, deu certinho, eu amei. Gente, chegamos antes deles. Uma deixa a partir que a gente fez uma ótima compra. Eu acho que ficou incrível. Exatamente, eu acho que a gente tem perito nesse assunto aqui do meu lado. Se ele falou que for bom, ficou ótimo. Amo. Galera, o que que aconteceu? O nosso tinha dado 100 e 7. Aí a gente tirou um e aí ficou 9. A gente tirou um capinho. E adicionamos um tchau. Um suquinho, um suquinho. E aí ficou 99 e 57 centavos. Aí 100 e 100, né? 100. Gente, como a gente foi os primeiros a chegar, a gente veio pra cá. E eu achei frio, mas é que ele é muito lindo. Ele parece uma mini geladeira mesmo. É óbvio, né? O que que é isso? O que é isso? A gente literalmente parece uma mini geladeira. Ó, vamos montar aqui da melhor forma possível. E aí já já vocês vão ver como é que vai ficar. Galera, acabamos. Cerramos. Gente, estamos indo pra casa. Nossa testa deve estar bem. Sua senhora, seu senhor. Gente, sério, a gente passa a ir mal, juro. Estamos indo agora pra casa. E eu acho que a gente soube dividir bem as compras, na minha opinião. A gente pensou bem. Então é isso, gente. Vamos ver. É porque a gente não viu o nosso perigo bar ainda, né? Então a gente vai ver e a gente mostra pra vocês quando a gente chegar lá. Acabamos de montar aqui. Já já vocês vão ver. Ficou legal, né? Eu acho que a gente soube distribuir o espaço aqui. Ficou bacana. Ficou bacana. Vocês vão ver. Gente, eles fazem as compras dele. Eles fazem. Então, gente, acabou que a gente pegou da Camis, né? Porque os meninos já escolheram. A gente meio que aboli com eles, mas enfim. Ó. Gente, mas que é lindo, é lindo. Mas eu ia te falar, pra gente cuidar da Camis, qualquer jeito. Porque é muito... Gente, olha como que é lindo. Eles acham que tombou, mas não, amor. Não, não vão tombar a gente. Não vão mesmo. Gente, agora vamos. Do quê? Montar. Montar. Só que... Eu acho que a gente comprou muita mais coisa do que cabe na real. Gente. Não, não. O que cabe eu acho que não, amiga. Não, eu acho que não. A gente comprou muito mais coisa que eles e eu já tô feliz por isso. Não! Você é competitivo, não. Eu também. Já tô feliz que eu comprei mais que ele. Não, mas gente, a gente... Não, a gente vai... Não, não. Não, não. A gente vai montar aqui direitinho e aí a gente volta. Bom, chegaram. Foi difícil. Mas não. Os 100 reais, deu pra comprar tudo o que precisava? A gente queria comprar mais. Mas acabou de comprar. Mas tá ok, sério. É, sim. Entendi. Os seus foram ok? Deu comigo, inclusive. A gente cravou os 100 reais. Ó, caraca. É, 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 é. Não, mas é só eu que vou jurar. Tem aqui um companheiro especialista em frigobar. Especialista em frigobar, tá ligado? Quem que é especialista em frigobar, tá ligado? Ó, tá bosta, hein? Gente, ei! Aê! Então, vamos embora. Quem vai começar? Eu tenho os especialistas em frigobar mesmo. Eu tenho uma... Você chega lá, você nem quer comprar os 100 reais. Você nem quer pegar os 100 de frigobar, que é tudo caro. Então, mas eu fico olhando. E analisando. É vontade, né? Eu fico olhando pra vontade. Eu só quero mesmo. Vai, fala, Jay. Qual que nós vamos começar? Lá ou cá? Qual que você prefere? Lá. Lá? Então, vamos começar. Tem o meu quarto dupla. Ai, lá. Ih, vamos ver, então. Vamos ver. Ó, o nosso... Não, primeiro a gente quer analisar. Olha, tá cheio. Tá organizado. Olha ali o suco um atrás do outro, refrigerante um atrás do outro. Uau! Achei bonito e organizado. Pode começar a explicação que vocês queriam. Ó, então, basicamente, o que aconteceu? A gente pegou uma coca, tipo assim, a gente pegava uma coca normal, uma diet, entendeu? Aí, tipo, a gente foi fazendo isso. Deixa eu ver, vamos analisar, galera. Vem cá. Ó, a gente... Ó, coca normal, outra coca normal, coca diet. Aí, o que aconteceu? Os que não tinham, a gente comprou... Aí, a Pepsi tá aqui, mas não tem diet. Não tem. Aí, por exemplo, o Guaraná não tinha o normal. Guaraná não tinha o diet. Só tem o diet. Enfim. Aí, a gente pegou... Schweppes. Normal. Aí, energético. Aí, a gente pegou água também, com gás ou sem gás. É, não tem diet. É, não tem diet também. Então, você só foi uma coca na final das contas, né? Então, vamos lá. Sabe, nós vamos lá. Não sei. E não, né? Aí, aqui, ó. Tem Fanta aqui também. É, tem Fanta... Laranja e Fanta Uva. Da NET. Da NET. Cadê? Tem colherzinha aqui pra comer? Da NET? Não. Não tem colherzinha aqui. Não tem, não tem. Não tem. É, aí, a gente pegou água com gás ou sem gás, suquinho, natural. Juva de laranja. Natural. Aí, a gente pegou o suco também. Capo. Capinho. A gente pegou o teatro bem. Ah, tem Fanta Guaraná. Tinha esquecido dela. Tá. E baseada. Quando não tinha Guaraná Tach, a gente pegou o Fanta Guaraná. Sim, normal. Entendi. Tá, estrateg. Sim. E aí, foi basicamente isso. Legal, legal. Aí, os suquinhos ali, ó. Vários sabores. Vários sabores. Manga, caju. Aham. E aí, a gente intercalou por quê? Manga, só tem dois sabores. Vários sabores. Não tem não, amiga. Manga e caju. Manga e caju. Amiga, tá bom. Tu queres... Então, tá. Ah, gente, assim... Não, aqui não... Aqui no freezer nada. Aqui no couro. Já. É. Ok. A gente ainda ficou tão bonito, assim, do jeito que tinha. Legal, legal. Parabéns, parabéns. Mas só tem líquidos, né? Nem um sanduíche natural, nada de comer? Nada comível? Só... Nem um docinho, um chocolate, um doce de colher, um beijo de leite? Não tem chocolate pra gente colocar no... Na janadeira? Não funciona. É? Não tem gente que gosta. Mas, ok. Não tem nada de comer, só o dané. Não, é. Tá, ok. Beleza. Parabéns, me entregaram. Vamos, então, pra dupla aqui do quarto do Felipe, Dranz e Isaac. Lembrando que o frigobar, gente, não faz diferença, tá? O não for analisar, o frigobar. Ah, esse é porta de vidro. Ah lá. É. Tem que avisar, gente. Tem que avisar, entendeu? Se não... Mas vamos lá. Bonito. Ó, abre aí. Vamos ver. Ó, organizadinho também. A gente... Bonito. Eu posso explicar? Ou você? Lógico. A gente vai junto. É, a gente pensou, vamos pros essenciais. A gente vai pros essenciais. Entre zero normal, a gente pegou coca zero, coca normal, guaraná zero. Nossa, a coca é dessa garrafinha de Deus, Jay. Caia esse, caia esse. A gente quis entregar a qualidade. Aqui, ó. No! Vamos pegar essa garrafa, que é diferenciada, viu? E aí, meu coração, essas coquinhas aí. Tem mais? Guaraná Antártica. Guaraná normal e zero. Normal e zero. O energético que a gente... Vou confessar a verdade pra vocês. Fugiu do nosso orçamento, porque a gente queria entregar em outras coisas. Ele é caro, né? Aí a gente pegou uma água de coco, um suco, um alpino, achocolatado, água com gás, água sem gás. Água com gás e água sem gás, a com gás tá aqui atrás. Aham. E um isotônico, né? Aham. E aí a gente pensou, pode ter que ter comidinhas. Ok, líquidos foi. Líquidos, check. Gostei de líquidos. A gente pensou que tinha que ter comidinhas, tanto saudável, quanto um docinho, né? Pra adoçar na boca, quanto de sal. E aí a gente pegou frutas, né? A parte saudável, check. Gostei da fruta. O sal, gostei. E um torcinho, um pudinzinho, né? Porque é necessário. Um iogurte, né? Que não pode faltar, tá? Que você quer tomar o iogurte no meio da mão. Esse aqui que eu sei que você ama, amiga. Ele ama, ele ama. E esse que você gostou hoje. Esse eu amei. No céu que eu gostei! Gente, eu tomei café com isso aqui. Botei pro Isaac experimentar. Falei, véi, olha que coisa maravilhosa. E ele comprou. O alpino também é bom. Entregaste, gente. Muito bom, parabéns. Eu nem tinha visto o seu, você tinha comentado no sanduíche que era uma coisa que você já tinha pensado de geladeira. E vocês entregaram, parabéns. Bom, vamos discutir já. E viemos ao resultado. Bom, sem nem muito o que discutir. A gente demorou a chegar essa compra. Demorou não, você levantou também o favor. Mas enfim, o resultado? 3 e... Uhul! Grande Isaac, parabéns! Grande Isaac, parabéns! Gente, o que esperar de um dono de hotel? Exatamente. O hotel mais famoso da nossa cidade. E de uma burgueria, né? O cara tem rico. É. Eles mereceram quando ele tem rico. Mas olha, a organização dos seus foi linda. Parabéns, parabéns. Muito bonito, assim, visualmente bom. Mas enfim, hoje nós vamos maratonar, né? Homebanks, terceira temporada. A gente vai pegar tudo. A gente vai pegar tudo. Ah, boleu. É isso, parabéns! Arrasaram! Se vocês quiserem mais desafios 100 reais, comentem o quê. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Assista o desafio 100 reais de material escolar. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!